Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para você ser notificado e ver os vídeos novos Participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, o whatsapp é o 21997037548 Essa pessoa pensou em você hoje? Opção 1, Orixá Exu, opção 2, Pai Ogum Para quem escolheu opção 1, Orixá Exu, sim pessoal, essa pessoa pensou em você, pensou em iniciar alguma coisa com você com muito desejo, com muita vontade Opção 2, Pai Ogum, essa pessoa pensou sim, pensou em você com novidade, com energia de surpresa, pensou em colher amor com você Ela está fazendo planos de ter uma noite gostosa com você, para quem não está junto, pensou em você a noite querendo te ter Gratidão